Música O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu hoje a nova meta fiscal do governo federal para o orçamento de 2016. O presidente da República, interino, Michel Temer, foi pessoalmente ao Congresso Nacional nesta segunda-feira para entregar o projeto com a nova meta fiscal do governo para o orçamento geral da União. Temer foi recebido pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, acompanhado dos ministros do Planejamento, Romero Juca, e da Fazenda, Henrique Meireles. Esse foi o último compromisso oficial de Romero Juca na condição de ministro do Planejamento do novo governo após a divulgação de conversas sobre a Lava Jato. Na chegada do presidente interino Michel Temer no Senado, manifestantes liderados pela deputada petista Moema Gramado protestaram e gritaram palavras de ordem. Um dos seguranças chegou a tomar um cartaz das mãos da deputada baiana. Música 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 Música